Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Lucas do Rio Verde em Mato Grosso. A presidenta Dilma Rousseff vai fazer a abertura oficial da colheita da safra de grãos. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro Ouviremos neste instante as palavras de boas-vindas do prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Piveta. Muito bom dia, senhoras e senhores. Quero saudar respeitosamente a presidenta da República, Dilma Rousseff, e dizer, presidenta Dilma, que a nossa sociedade local e a sociedade regional se emociona e agradece muito a sua presença aqui. Para nós é um dia histórico e para mim, especialmente como prefeito nesse momento de Lucas, é uma honra indescritível. É um momento que vai ficar para a história, porque a senhora visita hoje o município que até 20 anos atrás era a terra do meio. Esse espaço de Nova Mutum até Sorriso, que são em torno de 140 quilômetros, era uma terra devoluta. E para cá vieram poceiros das regiões tradicionais de agricultura do Brasil que não tinham dinheiro para comprar a terra documentada. Então, compraram posses aqui, era mais acessível. E no governo Figueiredo, no início dos anos, no final dos anos 70, o governo Figueiredo resolveu fazer o primeiro assentamento de reforma agrária do Brasil para resolver aquele problema da encruzilhada Natalino, que é onde nasceu o MST. Então, foram assentados aqui duzentas e poucas famílias de colonos, de filhos de colonos, verdadeiros sem terras, lá do Rio Grande do Sul. E nessa ocasião, nós viemos para cá, eu, no caso, vim trazer a mudança do meu tio, que era poceiro. E me apaixonei logo pelo que vi aqui, e tão logo foi possível, me mudei para cá. Mas o que aconteceu de lá para cá, Lucas do Rio Verde, essa cidade que a senhora está visitando, que hoje é um novo modelo de sociedade, nós investimos cerca de quatro mil e cem reais por ano na educação de base das nossas crianças, no ensino público. Nós temos um sistema de saúde, através dos PSF, que atende 100% da sociedade. Não é ainda o serviço que nós queremos, porque o Brasil tem um problema de estrutura nessa área. Mas nós estamos aqui recebendo milhares e milhares de irmãos do norte e do nordeste do Brasil. O que era, no início da década de 80, 90% sulista, hoje não chega a 10%. A senhora está no município agrícola mais brasileiro do Brasil. Não tem mais do que 15% da nossa população oriunda de um estado só. É uma mistura de brasileiros que vivem aqui trabalhando, sonhando com dias melhores. E nós, na responsabilidade de governar o município, procuramos construir capital social, transformar essa riqueza que sai das lavouras, que a senhora acabou de também operar uma máquina, eu não conhecia, nem o Brasil conhecia essa sua aptidão de operadora de coletadeira. E a senhora viu a beleza e a coisa sagrada que é a produção. Eu quero dizer que, como prefeito do município agrícola e produtor, que sempre foi e continua sendo, nós somos muito gratos ao seu governo, ao governo Lula, pelo reconhecimento que, a partir do governo Lula, nós começamos a ter, que até então o centro-oeste brasileiro, especialmente o Mato Grosso, era uma terra insignificante. E vocês, e especialmente a senhora, começou a olhar para Mato Grosso, pela importância que Mato Grosso tem hoje, e especialmente pela importância que o Mato Grosso representa para o Brasil o que nós queremos, para o Brasil o que a senhora quer. Então, para não me alongar, eu quero dizer que isso que era um solo inóspito, que não produzia nada, foi construído e transformado nas terras mais valiosas do Brasil. pela mão do homem, pela tecnologia, pelo conhecimento, mas pela coragem dos agricultores que vieram para cá e fizeram desse chão que nada produzia, as terras mais produtivas do mundo hoje, que produzem aproximadamente 10 toneladas por hectare ano sem irrigação, em condições naturais. E estão aí preservadas, a senhora sobrevôo, todas as reservas, as APPs, as matas ciliares dos nossos rios, dos nossos córregos, tem água límpidas. Então, os produtores agrícolas do Mato Grosso são, sim, responsáveis ambientalmente. Enquanto que as regiões que tinham tudo para oferecer, como as florestas que foram colonizadas por extrativistas, as regiões de garimpo que também foram colonizadas por extrativistas, hoje estão em ressaca. Nós estamos recebendo esse fluxo de pessoas, esse passivo social que o extrativismo irresponsável deixou. E até pela ausência do Estado ao longo dessa 163 aqui, saindo em Santarém. Nós vemos na senhora, nós vemos na senhora uma pessoa sensível, comprometida e determinada a fazer o bem. E eu, particularmente, reconheço na senhora uma pessoa legitimada para ajudar a esse país fazer os avanços que nós tanto precisamos. E quero, aqui, terminar saudando todos os parlamentares que estão aqui e pedindo para que lhe ajudem a avançar na modernização política desse país. Lhe ajudem, porque eu sei, a gente sente o seu sofrimento. E não é possível mais viver nesse modelo político que está aí, da barganha, do edando que se recebe. Nós queremos que a senhora continue governando o Brasil, mas com a liberdade de fazer o que a senhora pensa em fazer. E o Congresso Nacional precisa evoluir na reforma política. Esse é o desejo da população do interiorzão desse Brasil, que produz riqueza e que já está cansado de esperar as reformas acontecerem. Encerrando, eu tenho que dizer, o primeiro governo federal que anuncia importantes mudanças, mudanças estruturais, que vão mudar a vida de todos os brasileiros do Mato Grosso, é a senhora. E com a coragem, inclusive, de dizer que não pode fazer, mas concedendo e chamando a iniciativa privada para fazer, porque é assim que se faz o mercado, é assim que se faz o governo, é chamando a iniciativa privada quando a gente não tem, o governo se sente impotente para fazer. Parabéns pelo seu dinamismo, pela sua coragem e pelo seu espírito moderno de governar, pelo sucesso que a senhora está fazendo e pelos todos os esforços que a senhora tem feito para levar esse país adiante. Um abraço e seja muito bem-vindo aqui. Neste momento, ouviremos as palavras do representante dos produtores rurais, Gilson Pinesso, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Abrapa. Muito bom dia. Eu queria, em nome dos produtores, agradecer a visita da presidente Dilma, ministro Antônio Andrade, governador Sival Barbosa, senador Blairo Maggi, Pedro Taxi, e a nossa querida senadora Cátia Abreu, nossa presidente da CNA. Senhores deputados estaduais, federais, Neri Geller, nosso secretário de Política Agrícola, prefeito Otaviano Piveta, demais autoridades aqui presentes. É com muita honra que recebemos aqui nessa terra produtiva, nossa presidente da República e nosso ministro da Agricultura. Estamos nos sentindo prestigiados. Gostaria de começar, senhora presidente, expressando o nosso reconhecimento pela atenção que recebemos do seu governo, em especial da sua parte, desde os tempos em que a senhora era ministra da Casa Civil do governo Lula. Senhores, nunca, em nenhuma época, tivemos tanto acesso a um governo como estamos tendo agora. Tudo isso tem se traduzido em mais produção e mais riqueza para o povo brasileiro. Senhora presidenta, Senhora presidenta, aqui estão reunidos partes dos verdadeiros heróis desse país, pequenos, médios e grandes produtores. Gente que veio de longe, que largou o conforto, principalmente da região sul do Brasil, que acreditou no potencial do nosso país, que lutou com dificuldade e continua lutando para superar obstáculos, tentando ser mais competitivos, produzindo cada vez mais e melhor. Estamos ajudando a elevar o Brasil à condição de potência agrícola mundial. Somos hoje os maiores produtores de café, citros, carne, e nesta safra devemos nos tornar o maior produtor de soja do mundo, superando os norte-americanos. Na cultura do algodão, tínhamos a convicção de que, em médio prazo, também seríamos elevado à categoria de maior exportador mundial desta fibra. No entanto, nosso concorrente maior hoje não são os próprios agricultores daquele país, e sim o tesouro norte-americano. A nova lei agrícola, promulgada na semana passada pelo senhor Obama, é danosa ao setor do algodão brasileiro. Contamos com o apoio do nosso governo para continuar o enfrentamento desse caso, que ainda não vimos solução definitiva para cumprir as determinações da OMC, na qual eles foram condenados por práticas abusivas de subsídio. Presidenta, aqui no Mato Grosso, estamos fazendo uma agricultura bastante intensiva, duas safras ao mesmo tempo, sem irrigação, como diz aí o Piveta. É muita produção, soja, em seguida algodão, milho, dentre outras culturas. É bastante trabalho, milhões de toneladas de produção, riqueza gerada pelo setor primário, que demanda máquinas, equipamentos, insumos, mão de obra, serviços, e faz muito bem a economia brasileira. O mais importante, senhora presidenta, é que conseguimos crescer em produtividade, sem ameaçar a Amazônia, o Pantanal e outros biomas sensíveis. Possuímos hoje, graças ao seu empenho, um código florestal inteligente, que permite gerar riquezas e preservar ao mesmo tempo. Senhor ministro, Antônio Andrade, secretário Nelly Geller, vamos ter, este ano, novamente, uma grande safra de milho. O apoio que tivemos no ano passado, via os programas de escoamento da produção, foi fundamental para dar sustentabilidade aos nossos produtores. Com certeza, vamos precisar, novamente, desse suporte. Entendemos que este apoio tende a diminuir sensivelmente, assim que tivermos as nossas logísticas concluídas, com a saída pela BR-163 e pelos portos do rio Tapajós e Amazônia. E também, pela conclusão da BR-242, que será fundamental para atingirmos a Ferrovia Norte-Sul, o porto de Itaqui e podermos abastecer o Nordeste Brasileiro com nossa produção. Tenho certeza que empenho e recursos para essa obra não há de faltar no seu governo, pois precisamos urgente dessa logística. Senhora Presidenta, este é o sonho, é a redenção total desta região. Muitos presidentes vieram aqui, passaram por aqui e prometeram. A senhora está realizando o nosso sonho. Aproveito aqui para agradecer ao ministro e companheiro Antônio Andrade pelo apoio que tem dado à frente do Ministério da Agricultura. Ministro, a sua atuação na liberação da soja BT foi fundamental. E também, no caso da emergência sanitária da Praga Licoverpa, mostrou a competência, a coragem e a determinação de um grande brasileiro. Eu ia aqui chorar do preço mínimo do algodão, mas ele já me confidencializou ali, que vai dar boa notícia para os nossos produtores. Então, não tem nem crítica para fazer, viu, Vinícius? Finalmente, eu quero agradecer ao produtor e secretário Neri Geller, que conhece muito bem do que está fazendo lá na Secretaria de Política Agrícola. Tem sido um canal fantástico de comunicação com os demais ministérios. Grande Neri Geller, grande cidadão do Mato Grosso, de Lucas e do Brasil. Senhora Presidenta, o Brasil pode contar conosco sempre. Muito bem-vinda. Obrigado pela visita. Fará uso da palavra o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. Certíssima Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, Silval Barbosa, Governador do Estado do Mato Grosso, Otaviano Piveta, Prefeito São Lucas, em nome de quem quero cumprimentar todo aqui o palanque e quero cumprimentar todos os secretários da Agricultura em nome do Neri Geller, secretário de Política Agrícola do MAPA. Cumprimentar que está aqui conosco a senadora Cátia Abreu, presidente da OCB, e o Márcio, presidente da CNA, e o Márcio, presidente da OCB. Cumprimentar todos os nossos parlamentares, senadores e deputados federais. Quero aqui, nesse momento, senhora presidenta, cumprimentar todas as senhoras e senhores, saudar toda a imprensa aqui presente, e dizer da alegria de estar aqui hoje em Lucas do Rei Verde. Senhora presidenta, o Brasil é hoje um dos maiores exemplos de sucesso do agronegócio mundial. A previsão de uma colheita récord de grãos, que pode alcançar a marca histórica de 196 milhões de toneladas, impacta positivamente na economia brasileira. Estamos diante de uma enorme conquista, senhora presidenta. Esse resultado é fruto de um crescimento acima de 70% na produção em apenas 10 anos, numa área cultivada que aumentou somente 13%. Nessa safra, devemos alcançar a liderança mundial na produção de soja, com uma colheita que pode ultrapassar 90 milhões de toneladas. Não poderíamos ter escolhido o local melhor para esta cerimônia, a não ser Mato Grosso. É hoje o maior produtor brasileiro, respondendo por um quarto dos grãos colhidos, sendo ainda lida na produção de soja, milho e algodão. Para a safra em andamento, a estimativa é que seja colhido no Estado um volume superior a 46 milhões de toneladas de grãos. Estado que reforça a posição da região centro-oeste do Brasil como a principal produtora de grãos do país, respondendo por 40% da produção nacional. Esta região, senhora presidenta, é o símbolo da revolução ocorrida nos campos do Brasil. Aqui o prefeito diz muito bem. Esta é uma região, é uma área irrelevante para a agricultura brasileira e que se transformou, graças ao trabalho dos pesquisadores da Embrapa, aqui o Maurício está aqui conosco, que desenvolveram tecnologia para corrigir a acidez do solo do cerrado e a adaptação de plantas oriúdas de outros biomas. São pesquisas cujos resultados foram aplicados em todo o território nacional e hoje estão sendo levados para o desenvolvimento econômico e social de outros países. Estamos em uma região que contribui decisivamente para consolidar a participação do agronegócio em cerca de um quarto do PIB nacional e na geração de aproximadamente 30 milhões de empregos, incentivando o crescimento de todos os erros que integram essa cadeia de negócios, da pesquisa ao comércio de insumos, da industrialização de produtos ao setor de máquinas e equipamentos. São resultados favoráveis em diversos segmentos da economia, como o de máquinas, agrícolas, um setor que comercializou em 2013 cerca de 83 mil unidades, uma marca histórica que significou um aumento de quase 20% na comparação com 2012 e que promete ser ainda maior em 2014. Por isso, senhora presidenta, não paramos de crescer e de assegurar o abastecimento interno e de impulsionar a economia brasileira com alto desempenho e sustentabilidade. Quando o assunto é exportação, há anos a balança comercial agropecuária mostra sua importância. O Brasil se consolida como um dos maiores produtores, exportadores de alimentos do mundo. Em 2013, as vendas externas do setor cresceram mais de 4% na comparação com o ano anterior, alcançando a marca aproximada de 100 bilhões de dólares. E um saldo, que é importante, positivo na balança comercial do setor, superior a 82 bilhões de dólares. Em cada quatro produtos do agronegócio e circulação no mundo, um é brasileiro. Somos o maior exportador mundial de açúcar, café, carne bovina, suco de laranja, soja em grão, carne de frango e, agora, o milho. Mas, ainda, o que nos trouxe a esse nível de produtividade, o que nos tornou essa referência mundial na produção de alimentos, para mim, senhoras e senhores, esse cenário positivo é resposta da parceria do governo federal com o agronegócio brasileiro. Se hoje somos um dos maiores produtores exportadores de alimentos do mundo, é porque temos crédito, farto e juros baixos. Se somos uma referência em desempenho e produtividade, é pela competência e dedicação diária de nossos produtores. O plano agrícola e pecuária 2013-2014 é um exemplo da sintonia entre governo e agronegócio. Dos 136 bilhões de reais colocados à disposição do setor, com juros abaixo dos oferecidos no mercado, até dezembro, mais de 91 bilhões de reais foram contratados, entre julho e dezembro do ano passado. Um crescimento de 50,8% em relação ao igual período de 2012. Acredito profundamente nesses fatores, senhor presidente. Primeiro porque sou ministro dessa pasta e testemunho diariamente toda a atenção que a vossa excelência dedica ao agronegócio em nossa região. Mas também porque sou um produtor rural e conheço de perto o esforço, a luta e a persistência das pessoas do campo. Assim como tenho certeza que nossos produtores reconhecem o empenho do atual governo para melhorar as condições de produção e de escoamento da safra de grãos. Para resolver as questões de armazenagem em todo o país, 25 bilhões de reais foram destinados para a construção de novos armazéns nos próximos cinco anos. Dos 5 bilhões de reais disponíveis no atual plano agrícola e pecuário, mais de 2,4 bilhões de reais já foram comprometidos até o momento. Nos armazéns públicos estamos investindo 500 milhões de reais. Vamos dobrar a capacidade de armazenagem da Conab. deste valor, 150 milhões estão sendo empregados na modernização das unidades existentes. Outros 350 milhões vão para a construção de novos armazéns estrategicamente localizados. A recuperação e ampliação de rodovias, assim como a construção de novas alternativas para o escoamento de grãos, estão entre as prioridades do atual governo. De forma permanente, um grupo de trabalho formado por técnicos do Ministério da Agricultura, Transporte, e aqui eu quero cumprimentar todos os ministros, em nome do César Borges, e Porto se dedica a buscar soluções para o escoamento dos grãos aos principais portos do país. Medidas como o agendamento dos portos e o acompanhamento de caminhões nas principais rodovias já estão em funcionamento. A implantação do lacre eletrônico, um sistema de automação para vigiagro, já está agilizando o embarque de produtos agropecuários nos portos brasileiros. Posso segurar os produtores e diretores e presidentes de empresas e entidades aqui presentes, que trabalhamos muito para identificar e atender as principais necessidades do setor. Apoiado por uma equipe qualificada de profissionais, tanto em Brasília, quanto nas 27 unidades do MAPAS, pelo país, tenho procurado cumprir com muita dedicação a missão que me foi dada pela presidente Dilma, que é estreitar e fortalecer cada vez mais essa relação entre governo e o setor produtivo da agricultura e da pecuária. O agronegócio brasileiro apresenta números impressionantes, mas para alcançá-los é necessário conhecimento sobre nossas áreas de atuação e pessoas qualificadas. Foi assim que demos passos importantes em 2013, regulando o abastecimento interno, investindo na defesa agropecuária e buscando novos mercados. Avanços como a modernização da rede de laboratórios do MAPA, os Lanagros, que receberam investimentos da ordem de R$ 60 milhões, e cuja autorização foi feita excepcionalmente por V. Exª. Assinamos convênio com os estados no valor de mais de R$ 70 milhões, que viabilizaram ações de defesa, sobretudo nas regiões de fronteira. Aqui, para o Mato Grosso, foram destinados R$ 9 milhões, Silval. Viabilizamos o combate à plaga de coverpa, com publicação do decreto presidencial e regulamentação por portaria ministerial, que permitiu ao agricultor brasileiro proteger sua lavoura. Nessa mesma linha, o MAPA aprovou, junto ao IBAMA e à Anvisa, produto químico para combater a ferrugem da soja, outra plaga que aflende a agricultura brasileira. Gostaríamos, garantimos a produtividade das lavouras de algodão ao autorizarmos, por mais um ano, a poverização aérea para controle de plagas nessa cultura, assim como atendemos solicitação da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, para que o Estado de Tocantins pudesse plantar algodão transgênico. Eu quero aqui, respondendo ao presidente da Associação, Gilson, dizer que nós fizemos uma reunião no Ministério das Relações Exteriores, estamos estudando muito de perto a Farm Bill, e queremos fazer um painel para estudar o que devemos fazer com relação ao pagamento dos 50 milhões de dólares e a flexibilização dos recursos já recadados dos americanos. Estamos caminhando com eficiência para cumprir a meta de tornar o Brasil livre de febre afetosa com vacinação até 2015. Afinal, temos hoje o maior rebanho comercial do mundo, com mais de 210 milhões de cabeças de gado, o que nos coloca entre os principais exportadores desse produto. Essa preocupação com a sanidade de nossos produtos, sejam eles de origem animal ou vegetal, nos qualificou ainda mais para a ampliação e busca de novos mercados. Mais de 170 países integram a carteira de clientes internacionais do agronegócio brasileiro. O excelente trabalho de comunicação do nosso corpo técnico, quando, do anúncio da suspeita não confirmada de um caso de vaca louca no Paraná, o Brasil não só manteve o status de risco insignificante para a doença, como bateu mais um recorde de 2013. Líder global nas exportações de carne bovina, o país fechou o ano com vendas no valor, senhor presidente, de 6,6 bilhões de dólares, um crescimento de 13% em relação sobre 2012, sendo que o Mato Grosso cresceu ainda mais, com aumento de 27,5%. Ainda no cenário internacional, senhor presidente, destaco também as negociações visando a ampliação dos mercados aos nossos produtos. A começar pela carne suína brasileira, que será exportada de Santa Catarina para o Japão, o maior importador mundial do produto. O embargo às exportações da carne para a Ucrânia foi removido, e as exportações para o Peru foram retomadas. A China, hoje, um dos nossos maiores parceiros comerciais, autorizou a importação de milho brasileiro. Além disso, aguardamos o reinício de aquisição de produtos da bovinicultura brasileira e a liberação de mais cinco estabelecimentos de carne de frango e dois de carne suína. Estamos em negociação adiantada com os Estados Unidos para reconhecimento de 14 estados brasileiros como livre de febre afetosa com vacinação. Em dezembro de 2013, foi publicada pelos norte-americanos consulta pública sobre a norma que permitirá as exportações de carne bovina. A Rússia liberou a importação de carne bovina de mais oito estabelecimentos brasileiros. O México abriu o mercado para carne de frango e ovos férteis. Houve a ampliação da área habilitada a exportar carne termoprocessada para a União Europeia. Aguardamos a retomada das vendas de carne bovina e suína para a África do Sul. Em 2013, criamos novos programas de investimento, especialmente para ampliar a capacidade de armazenagem e promover a inovação tecnológica na produção agropecuária. Foi dado um apoio maior ao setor sul-cocoleiro, ao médio produtor e ao programa ABC, que em 2013 capacitou 6 mil técnicos e produtores nas tecnologias do plano. Em apoio ao seguro rural, houve também significativo aumento de recursos para a subvenção do Prêmio do Seguro da Ordem, de 75% em relação à safra passada, se posicionando em R$ 700 milhões. Em 2013, R$ 584 milhões já foram utilizados, o que permitiu aumentar o capital assegurado em 98% em relação ao ano anterior, expandia a área assegurada em 80%, atingindo 9,4 milhões de hectares. Para apoiar a comercialização em 2013, por meio da política de garantia de preços mínimos, foram autorizados R$ 5,6 bilhões, dos quais foram utilizados mais de R$ 1 bilhão para a equalização de preço ao produtor, aquisição de produtos e manutenção de estoques públicos. Se nossos resultados conquistaram o reconhecimento internacional, é porque os produtores brasileiros investiram em inovação e tecnologia como forma de ganhar produtividade. Os números e fatos que relatei aqui, V. Exª, são resultado de políticas públicas sólidas. São números de um agronegócio que investe e que tem segurança em um futuro cada vez mais promissor. Estamos falando de um Brasil onde crescimento, produtividade e sustentabilidade estão lado a lado gerando empregos e rendas e riqueza. Se V. Exª me permitir, gostaria de fazer uma saudação especial aos nossos secretários, que estão aqui presentes, aos servidores, ao Corpo Tecno Ministério da Agricultura, essa equipe da qual tenho muito orgulho e cuja contribuição tem sido decisiva para os resultados alcançados por esta pasta. meus agradecimentos aos presidentes da Conab, Rubens Rodrigues, o Santos, a Embrapa, Maurício Lopes. E eu quero aqui, neste momento, agradecer muito a V. Exª e aos nossos produtores pelo apoio e entendimento que só engrandece o agronegócio brasileiro, que é isso que nós temos orgulho, nos faz ter orgulho de ser brasileiro. Muito obrigado, presidente. Ouviremos a seguir, senhoras e senhores, o ministro dos Transportes, César Borges. Bom dia. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, bom dia, imprensa. Quero saudar a excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, o senhor governador Silval Barbosa, o senhor vice-governador Chico Doutro, prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Piveta. Quero saudar os senadores Blairo Maggi, senador Pedro Taques, a presidente da Confederação Nacional de Agricultura e senadora, minha amiga Cátia Abreu. Quero saudar os ministros Antônio Andrade, Thomas Trauma, saudar aos senhores deputados federais, legítimos representantes de Mato Grosso, saudar os deputados estaduais, na figura do presidente da Assembleia, aos prefeitos todos aqui presentes, mas quero saudar principalmente os produtores rurais que fazem a grandeza de Lucas do Rio Verde, do Mato Grosso e do Brasil. Eu sou baiano e tiro o meu chapéu para o que eu vejo aqui em Mato Grosso. É com honra que vejo o Brasil crescendo e olhando para a frente, para o futuro. Estive ao lado da presidenta Dilma na inauguração do centro logístico quando a ferrovia Ferro ao Norte chegou exatamente em Rondonópolis e ali disse a presidenta aqui está o futuro do Brasil, o futuro do desenvolvimento do agronegócio está aqui em Mato Grosso e por isso Mato Grosso, como disse aqui o ministro da Agricultura, bate recordes sobre recordes. A senhora presidenta vem começar a colheita de uma safra recorde que o Brasil nunca teve. Vamos atingir mais de 194 milhões de toneladas. Mas aí surge um problema, um bom problema. Como escoar rapidamente essa safra se onerar o bolso do produtor rural? É com a logística é com a logística que se dá nos diversos modais. Principal modal do Brasil, modal rodoviário. E aí, presidenta, Mato Grosso tem a 163 totalmente pavimentada no seu território. Mas hoje Mato Grosso quer mais. Mato Grosso quer atingir o porto de Meritituba e de Santarém, também pavimentado. E nós estamos trabalhando duramente, presidente. No regime amazônico hídrico, nós só temos quatro meses para trabalhar. Mas a senhora determinou que essa estrada estivesse toda asfaltada até o final do próximo ano e nós vamos entregar isso a Mato Grosso. A presidenta determinou que não houvesse falta de recursos e de esforços para o que mais? A duplicação da 163 em todo o Mato Grosso. E hoje, o DENIT já duplica 360 quilômetros, saindo de Rondonópolis, passando por Cuiabá, onde nós vamos atravessar pela rodovia dos imigrantes, a 070 e subindo para Rosário e chegando a Posto Gil. Mas isso é tudo? Não. A presidenta determinou que queria toda a 163 duplicada em Mato Grosso. E nós fizemos uma concessão, presidente. A concessão da 163, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. sendo que aqui é o 163 em Mato Grosso, a vencedora foi a OTP, é a organização chamada Odebrecht Transportes, uma empresa de porte que tem investimentos em Mato Grosso e que vai nos assegurar aquilo que a senhora determinou. Duas coisas. Modicidade tarifária. Não vai pesar no poço do produtor, porque nós conseguimos desconto de 52% no deságio da tarifa e vai custar apenas R$ 2,60. Segundo, esse pedágio só poderá ser cobrado após o mínimo de 10% da estrada duplicada, aquilo que é a duplicação de responsabilidade da concessionária. E mais, em cinco anos, os senhores terão toda a duplicação da 163 no Estado do Mato Grosso. Mas não acaba aí, presidenta. Já olhando para o futuro, a senhora pediu que identificasse a Rota da Soja e a Rota da Soja passa pela 364 a partir de Rondonópolis. E nós já abrimos PMI, que é uma proposta de manifestação de interesse. Várias empresas se manifestaram e tenho certeza que ainda esse ano faremos com sucesso um leilão para duplicar a 364 de Rondonópolis até Jatai no Estado de Goiás, de Jatai e Tubiara até em Minas e lá ir trocando com 5,3 duplicada. Então a Soja sairá daqui em estrada duplicada para chegar ao Porto de Santos. A presidenta também determinou que nós olhássemos para o norte e nós lançamos imagine os senhores já lançamos a PMI da duplicação de Sinop até Santarém passando por Meritituba que poderá ser a saída do Arco Norte para exportação da soja. Mas no modal rodoviário é só isso? Também não, presidente. Nós lutamos com a bancada federal, com os senadores aqui do Mato Grosso para viabilizar inteiramente a 242, a 080, a 174, tudo que está dentro desse grande Estado para que esse Estado possa expandir as suas fronteiras agrícolas e poder exportar os seus produtos de forma mais barata, deixando mais recursos do bolso do produtor. Mas é só o modal rodoviário? Não, há também o modal ferroviário. E aí a presidenta deu uma missão, ela quer ver o início do que é um sonho de vocês, que é o escoamento ferroviário de Lucas do Rio Verde para o Uruaçu, para que o produto possa sair com 30% de frete menor do que sai no ferroviário. Mas também temos que olhar para o Oeste e já fizemos o estudo de viabilidade técnico e ambiental do trecho de Lucas do Rio Verde a Vilhena já está concluído e vamos iniciar o estudo de Vilhena até Porto Velho, que é uma outra rota de saída da soja. E também já empresários brasileiros e daqui do próprio Mato Grosso, empresas internacionais se interessam por uma rota de uma saída ferroviária também para o norte de Cuiabá até Santarém. Tudo isso está sendo estudado porque o Brasil está sendo bem conduzido, porque o Brasil tem alguém que entende a geopolítica e a economia do país, porque o Brasil tem como presidenta Dilma Rousseff e Mato Grosso confia na presidenta e o Brasil confia. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra senhoras e senhores o governador de Mato Grosso Silvão Barbosa. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por mais este momento, cumprimentar e dar as boas-vindas à nossa presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar os senhores ministros, ministro Antônio Andrade da Agricultura, ministro César Borges do Transporte, ministro Thomas Trauma da Secretaria de Comunicações, cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romualdo Júnior, nosso vice-governador Chico Daut, presidenta da Confederação Nacional da Agricultura, senadora Cátia Abreu, senador Blairo Maggi, senador Pedro Taques, cumprimento todos os senhores prefeitos e prefeitas em nome do prefeito Otaviano Piveta, senhores deputados federais Carlos Bezerra, Ságuas Moraes, Wellington Fagundes, Valtenir Pereira e Roberto Dorn. Senhores deputados estaduais Ademir Brunetto, Ayrto Português, Mauro Sávio e José Domingo e deputadas estaduais Teté Bezerra e Luciana Bezerra, deputado Pedro Satélite, senhor Maurício Lopes, presidente da Embrapa, nosso companheiro secretário de políticas agrícolas do Ministério da Agricultura, Neri Geller, Luiz Carlos Alessio, secretário da Agricultura, Gilson Pinesso, presidente da Associação Brasileira dos Produtores, Rui Prado, presidente da Federação da Agricultura do Mato Grosso, Carlos Fávaro, presidente da ProSoja, enfim, amigos e amigas aqui presentes, a imprensa escrita, falada, televisada. Presidenta, aqui o ministro da Agricultura mais o ministro do Transporte já fez um relato, elencou aqui várias ações do governo federal. E eu não poderia deixar, presidente, de fazer em nome dos nossos produtores um agradecimento todo especial à presidenta Dilma. A presidenta que nos últimos três anos olhou com carinho todo especial, dando continuidade em tudo aquilo que o presidente Lula vinha planejando para a região de Mato Grosso, Pará e o Brasil. E aí, presidente, tem aqui a BR-163 que o final deste ano até o próximo ano é uma realidade. Vários presidentes da República já estiveram aqui em Mato Grosso, em Sinop, prometendo a BR-163 e, de fato, só se consolidou quando o governo tratou com prioridade o estado de Mato Grosso e os nossos produtores, iniciando pelo presidente Lula e hoje uma realidade chegando a Santarém. A ferrovia, se não fosse o pulso, as mãos firmes da presidente Dilma, ela estaria paralisada lá no estado de São Paulo, entrando aqui para Mato Grosso. E hoje chegou a ferrovia Vicente Volo, a Ferro Norte, em Rondonópolis. Milhões de investimentos foram feitos, priorizados pelo governo federal. Também, presidente, a BR-158. Uma outra logística, um investimento dentro do estado de Mato Grosso de 850 milhões de reais, aonde nos dá uma outra oportunidade de ampliação da fronteira agrícola na região do Araguaia, saindo para o porto de São Luís e Itaqui, porto de Itaqui e São Luís do Maranhão. Também, a 242, presidente. A 242, ela começa, ela é uma rodovia que corta leste ou oeste, mas começando a ser pavimentada por Ipiranga, cortando até a BR-158, um investimento de 800 milhões de reais feito pelo Ministério do Transporte e nós acreditamos que esta integração o ano que vem estará totalmente pronta. A BR-174, senhora presidente, a um pedido nosso, da nossa bancada, a senhora federalizou e dando condições que esta estrada chegue até o município de Colniza, um investimento de 650 milhões de reais conveniado com o Estado num percurso de 300 quilômetros de estradas. Também, a duplicação que aqui o ministro colocou do Posto Gil a Rondonópolis, um investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais que está sendo efetivada nesta rodovia. E aí, senhora presidente, falando em logística, dentro do grande programa nacional de 25 bilhões de reais para armazenagens, Mato Grosso se desponta e se colocando aí como fortes buscadores e tomadores destes créditos para nós solucionarmos o problema de armazenagem que é sério nessa época. E assim, senhora presidente, não poderia deixar de agradecer o programa Luz para Todos. 130 mil famílias foram contempladas até então. Programa Minha Casa Minha Vida, 62 mil unidades, senhora presidente, um investimento de 3 bilhões e 600 milhões de reais no seu governo em todo o território mato-grossense. Um programa de transporte escolar, nós falamos em fortalecimento da agricultura familiar, está aí o Luz para Todos, agora o transporte escolar. Meio a meio também, 1.700 unidades nós já adquirimos em parceria com o governo federal. E assim, senhora presidenta, o Mato Grosso que cresce aos índices que crescem, não foi descuidado a geração de energia. 3.200 mil quilowatts está sendo construído só no potencial do Telespires. A usina hidrelétrica de Telespires que fica pronta ao final de ano, o investimento 1.800 mega, o investimento de 4 bilhões de reais. A geração da Coppel e Nova Canaã, ainda no Telespires, 300 mega, um investimento de 301 bilhão e 400 milhões de reais. A de Sinop que já deu início 400 mega, em torno de 2 bilhões de reais. E também a de São Manuel que se começa agora de 700 mega mais 2 bilhões e 700 milhões de reais. Não, senhora presidente, tudo isso nós queremos agradecer, porque se nós queremos verticalizar a nossa produção, o Estado de Mato Grosso, a senhora quando sobrevoou de helicóptero de Sinop para cá, eu via o brilho nos seus olhos e falando que esse aqui é um Eldorado. E é sim um Eldorado, um Estado abençoado por Deus. nós, os produtores, detém a tecnologia da produção. O que nós precisamos, senhora presidente, é condições ainda mais para verticalizar e por isso que estamos cobrando e o governo nos atendendo no maior programa de geração de energia do Estado. E junto a isso, dois linhões com rebaixamento para solucionar o problema de distribuição. Hoje, senhora presidente, nós somos exportadores de energia, mas temos problema ainda de distribuição e que será resolvido agora com união que vem de Paranaíta ao Estado de São Paulo, fazendo quatro rebaixamentos no Estado de Mato Grosso, em Paranaíta, em Cláudia, na região de Paranatinga e também Cocalinhos. e aí nós teremos um potencial suficiente a médio prazo de fazer a distribuição necessária que Mato Grosso precisa. E aí, senhora presidente, quero agradecer também o programa que a senhora nos ajudou, que é o Mato Grosso Integrado. E aqui, nesta região, tem um exemplo dos produtores. Os produtores aqui, junto com o ex-governador Blairo Maggi, fizeram em torno de 500 quilômetros em parceria. O produtor bancando 50% das estradas e o governo federal 50%. Mas nós temos, senhora presidente, 44 cidades, regiões consideradas com desigualdades regionais, que não têm um acesso a uma rodovia pavimentada. E aí, nós, o governo do estado, junto com o governo federal, vamos proporcionar o desenvolvimento desta região, que não tem condições de fazer a parceria meio a meio e estamos construindo 3 mil quilômetros de asfalto. Muito obrigado, senhora presidente, por esta parceria, por esta união. E assim, também aos investimentos que não têm faltado aos nossos produtores, em torno desses últimos três anos, para o financiamento da agricultura, o FCO rural, 3 bilhões e 700 milhões foram de custeio para os produtores e também do mesmo número, praticamente, 3 bilhões e 200 para o FCO empresarial. Todos esses números, senhora presidente, é uma decisão clara da senhora de que Mato Grosso é prioridade e vem da senhora o reconhecimento e a importância da nossa produção. Se o Brasil comemorou 19 bilhões do superávit da produção primária, vem aí do agronegócio de Mato Grosso 60% de toda esta produção. por isso que nos coloca em primeiro lugar na produção de soja, de milho, de algodão, produção de carne, já uma produção interessante de etanol, biodiesel, de frangos e de suíno. Para tudo isso, senhora presidente, eu não poderia deixar de fazer esses agradecimentos. E por aí só, vê a presença do governo federal e do governo do Estado nas regiões. Muitos falam, o governo federal com o governo do Estado estão investindo 2 bilhões e 200 na Copa do Mundo. Copa do Mundo é um evento que o Brasil está sediando e a senhora pode ter certeza que nós estamos cumprindo a matriz de responsabilidade. Não vamos envergonhar o nosso povo, nem o povo brasileiro, muito menos o povo do mundo que para aqui virão. Faremos a Copa à altura que os brasileiros e os matogrossenses esperam do nosso governo. No mais, senhora presidente, muito obrigado. E aqui, a senhora viu o tamanho e a extensão continental do nosso Estado e justifica quando nós vamos à Brasília. Todos os nossos pleitos não são pequenos, são do tamanho de Mato Grosso. quando nós falamos de milhares de quilômetros de estradas, programas de pontes de 500 milhões, transporte escolar de 2.300, rede para 200 mil produtores da agricultura familiar, porque é o tamanho do nosso Estado e a grandeza da nossa gente. Portanto, a senhora e toda a equipe, a nossa bancada federal e estadual, muito obrigado. E parabéns, senhores produtores, parabéns à população dessa região, depois de mais de 30 anos da sua fundação, essa região, a primeira vez que nos orgulha e nos engrandece muito a presença de uma presidente da República no nosso município de Lucas do Rio Verde. Obrigado e que Deus abençoe a senhora e a todos. Um abraço. Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Aplausos Eu queria iniciar cumprimentando todos os produtores e as produtoras que aqui no estado do Mato Grosso trazem imenso orgulho para o Brasil. Aqui fica claro a força, o empreendedorismo e a determinação de brasileiros e brasileiras. E por isso eu quebro o protocolo e começo cumprimentando a esses produtores e a essas produtoras responsáveis pelo sucesso e pela vitória do nosso agronegócio. Eu queria cumprimentar o governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, um grande parceiro, assim como foi o ex-governador Blairo Maggio. Cumprimentar os ministros que me acompanham aqui, o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, o ministro César Borges do Transporte, o ministro da Comunicação Social, Thomas Trauma. Cumprimentar o nosso vice-governador aqui do estado, Chico Daltro. Cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Mato Grosso, o Romualdo Júnior. Cumprimentar o prefeito de Lucas do Rio Verde. Agradecer pela recepção, agradecer o acolhimento. E por meio e intermédio do prefeito Otaviano Piveta, eu queria cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes, bem como os vereadores e os funcionários das prefeituras, as prefeitas e os prefeitos. Cumprimentar o senador Blairo Maggio. A senadora Cátia Abreu, também presidente da CNA. Cumprimentar o senador Pedro Taques. Os deputados federais, Carlos Bizerra, Roberto Dornes, Ságuas Moraes, Valtenir Pereira, Wellington Fagundes. Cumprimentar os deputados e deputadas estaduais. Ademir Brunetto, Alexandre César, Ayrton Português, Ezequiel Fonseca, José Domingos, Luciane Bizerra, Mauro Sávio e Pedro Satélite, Tete Bizerra. Cumprimentar o nosso presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Cumprimentar o presidente da Associação Brasileira, dos produtores de algodão, Gilson Pinesso. Cumprimentar o presidente da Fundação Rio Verde, também agradecer a recepção, Jó Cipitini. Cumprimentar Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras. Cumprimentar Rui Prado, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso. Cumprimentar o senhor Claudio Mirboff, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de Lucas do Rio Verde. Queria dirigir um cumprimento aos senhores e as senhoras jornalistas, aos fotógrafos e aos cinegrafistas. Eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que é uma imensa alegria assistir aquela quantidade de soja jorrando pela colhetadeira, conseguir pegá-la, jogar para cima e provar também um grão de soja. é uma imensa alegria porque, no mundo, milhares e milhares de anos, nós comemoramos, nós, a humanidade, comemoramos a generosidade e agradecemos as colheitas. Eu, hoje, percebi de uma forma muito especial como é grande a emoção que todos os anos vocês sentem quando vocês presenciam o ato da colheita e, ao mesmo tempo, aqui, o ato do plantio. Mas o ato da colheita tem um grau de plenitude, de realização que é muito forte. Então, eu quero dizer para vocês que presenciar a produção de alimentos e a colheita de alimentos, além disso, num Estado e num país que usa a tecnologia, a competência, a capacidade e o esforço pessoal de cada um dos produtores e das produtoras é algo que é mais do que um momento de alegria, é também a certeza no futuro desse nosso país, é a certeza que nós temos competência, capacidade e que aqueles pessimistas de sempre, eles serão derrotados por essa força enorme que emana do nosso povo. Aqui, o Brasil mostra que é possível que se faça, desde que certas condições estejam dadas. É importante que as condições estejam dadas. E aqui, quais são as condições? Aqui, nós temos a experiência de homens e mulheres desse país que aqui chegaram trazendo as suas diferentes experiências, mas tiveram de entender, compreender e dialogar com a terra, com a terra daqui, com a realidade daqui, com os rios daqui, com as águas daqui. Mas, ao mesmo tempo, essa força, sem a qual ninguém faz nada, que é a força dos homens e das mulheres desse país, se conjugou com uma outra força, que é o fato de que se precisa de tecnologia para produzir, se precisa do conhecimento para produzir. e se melhora cada vez mais quanto maior é a nossa capacidade de gerar inovação e de aplicá-la aos processos produtivos. E também, junto com essa tecnologia, que pode ser das sementes, das mudanças, da biotecnologia, eu acho que nós hoje vemos aqui também o uso aqui de máquinas e equipamentos que são de alta tecnologia e são de ponta. Aí eu entendo perfeitamente a importância sempre atribuída, e aí eu vou fazer um reconhecimento ao Blairo, que sempre me disse, uma das coisas mais importantes feitas pelo governo Lula e feita pelo governo Dilma, é esse financiamento dos equipamentos e das máquinas de última tecnologia feita e colocada à disposição dos nossos agricultores. E eu queria concluir, entre outras coisas, é fundamental energia, ninguém produz sem energia. Aqui era um Estado ponta do sistema. Quando o governador Sival falava, eu lembrava das extremas dificuldades de equilibrar aqui nesse Estado o fornecimento de energia, que é algo crucial para uma produção de alta tecnologia. E hoje eu tenho a satisfação de ver que nós caminhamos aqui cada vez mais para transformar o Estado do Mato Grosso em exportador e consumidor de energia. Daí a importância da linha de transmissão, porque sem ela não se estabiliza o sistema elétrico do Mato Grosso e o rebaixamento das diferentes linhas. Então, muitas coisas se articularam para que nós termos esses recordes sempre sendo superados a cada ano. E eu acho, modestamente, que o governo federal deu sim a sua contribuição. E é sobre essa contribuição que eu vou falar aqui com os senhores. Mas, antes, eu quero registrar que a Conab fez uma avaliação e calculou a safra desse ano. Obviamente, a Conab tem uma responsabilidade de fazer esse cálculo de forma a não errar para baixo. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes, se você dá um número, se aquele número for menor do que ocorreu, é sucesso. Se você, ao contrário, falar que vai dar um número e dar menos, na realidade, é fracasso. Então, a Conab, criteriosamente, cuidadosamente, disse que a maior safra, e já é a maior com esse número, é 193 e poucos milhões de toneladas obtidas aqui no Brasil. Eu acredito que é muito importante, é muito importante que nós tenhamos um número muito claro. Mas os produtores e o próprio ministro da Agricultura está falando em 196 milhões. É uma ótima notícia se for 196 milhões, ganhamos 3 milhões. E se for mais do que isso, ganhamos mais ainda. Mas é certo que menos de 193 não será. E isso, em relação ao que nós obtivemos antes, é uma vitória do agronegócio no Brasil. Essa vitória é o que nós estamos celebrando hoje aqui também. É uma vitória do agronegócio do Brasil e é uma vitória do agronegócio do Mato Grosso. É isso que eu, é por isso que eu vim aqui. E eu vim aqui com todo o empenho, porque eu sei o quanto isso é importante para o nosso país no presente e no futuro. O quanto o Brasil pode ganhar com esse processo no presente e no futuro. No presente estamos ganhando. Agora, o potencial que nós temos no futuro é ainda maior. E eu quero comemorar o que nós conseguimos fazer juntos. Eu quero comemorar com vocês a fartura da safra em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso e no Brasil. Eu quero comemorar com vocês também a chamada verticalização. Produz, transforma, cria um grande polo de agroindustrial para o agronegócio do nosso país. Nós sabemos que há um diferencial grande na agricultura brasileira que faz com que nós nos orgulhemos. São os ganhos crescentes de produtividade que nós não podemos abandonar. O Brasil hoje tem, em todos os setores, um grande esforço a fazer. É ganhar em produtividade. Nós só conseguiremos manter a redução da desigualdade, aumentar a nossa classe média, que hoje é de 55% da nossa população, se nós nos dedicarmos com empenho em melhorar a produtividade de todas as atividades do país. E aí, o agronegócio é um exemplo para o país. É um exemplo porque dois números são suficientes para mostrar, nas últimas duas décadas, o que significa ganhos de produtividade. A produção de grãos cresce 221% e a área plantada cresce apenas 41%. Isso é produtividade na veia. E é isso que nós buscamos para todas as áreas desse país. Por isso, nós estamos tendo algumas iniciativas. Eu vou me referir a uma que aqui me pediram que eu aumentasse, que é o Pronatec. Por que o Pronatec é algo importante? Eu estava conversando ali quando a gente estava fazendo, quando eu arranjei minha segunda profissão, que além de presidente, agora eu sou operadora de máquina. Mas eu estava conversando, aquilo ali é complexo. Não é fácil operar aquelas máquinas. Então, tem de formar o trabalhador ou a trabalhadora. Também gostaria de ver mulheres operando máquinas. Não sei se tem por aí. Tem, Cátia? Tem. Ótimo. Mas é fundamental o Pronatec para isso, para garantir que as pessoas tenham condições de estar à altura dos desafios que nós precisamos encarar. Vejam vocês que um país, ele é feito para as pessoas. É para as pessoas que a gente colhe alimentos, é para as pessoas que a gente usa melhor tecnologia. E esse país, vocês podem ter certeza, ele tem na educação, esse país, o caminho fundamental para nós termos duas iniciativas. A primeira é garantir que todos aqueles que saíram da pobreza, saíram da miséria, tenham essa saída garantida de forma perene, que eles não voltem à miséria outra vez. Só tem uma riqueza que você carrega consigo, essa é a educação de qualidade. E isso o Brasil tem de ter todo um empenho em buscar de forma sistemática. E a segunda questão é que esse país precisa de técnicos, de professores universitários, de profissionais universitários, precisa de pesquisadores e cientistas. Nós queremos e nós temos obrigação, nós quem? Nós que vivemos essa época, governo, iniciativa privada, sociedade. Nós temos obrigação de querer que esse país seja um país que tenha, sobretudo, pessoas capacitadas. Por isso que nós destinamos para a educação 75% dos royalties de petróleo. 75% dos royalties de petróleo e 50% disso que se chama excedente em óleo do pré-sal. Ou seja, nós agora somos sócios no petróleo. O petróleo, quando sai, continua sendo da União e a gente ganha no preço internacional. Por isso, nós vamos ter dinheiro suficiente para investir em educação. E educação o que é? É a alfabetização das crianças na idade certa. É necessariamente creche e dois períodos escolares para todas as crianças desse país. Nós temos de gastar dinheiro nisso. Nós vamos ter de formar técnicos, como eu disse, na Alemanha para cada um universitário são dez técnicos, dez técnicos. E o técnico, muitas vezes, ganha até mais do que o profissional universitário. Nós vamos ter de dar cada vez mais acesso ao ensino superior nesse país. Se não passou para as universidades federais, que têm a Bolsa nas faculdades particulares. Se não passou, se não conseguiu a Bolsa, porque não se classificou, que possa tomar crédito do FIES, o financiamento educacional. Se não conseguiu o financiamento educacional, que tem acesso a todos os cursos de formação técnica de dois anos, que o governo está bancando em parceria com o setor privado, com o Sistema S. E aqui nós temos, na Cátia Abreu, por meio da CNA, um dos grandes parceiros na formação de técnicos nessa área, que é a área do agronegócio, a área da agricultura e da pecuária do nosso país. E isso eu quero dizer para vocês que vai significar uma revolução para nós. mais voltando, nós temos e consideramos fundamental que o país tivesse uma política agrícola clara. Eu lembro que quando nós chegamos no governo, em 2003, eu lembro que a política agrícola tinha limitações fortes. A limitação, primeiro, da disponibilidade de crédito e a segunda, do nível de juros. Sabe quanto era, a gente esquece as coisas, mas sabe quanto era o total de recursos de crédito para a agricultura na safra de 2002, 2003? O que foi realizado, eu vou falar o que foi realizado, foram 27 bilhões de reais. 27 bilhões de reais, hoje, é quase todo o programa de armazenagem. Hoje, 27 bilhões de reais mostra que não era compatível com as necessidades da agricultura desse país. 27 bilhões de reais. Nessa safra, nessa safra, nós nos comprometemos com 136 bilhões de reais. E dissemos o seguinte, se gastar mais, tem mais. Se gastar mais, sempre dissemos isso, desde 2011. Gastou mais, tem mais. Por que isso? Porque o governo é generoso, porque o governo sonhou com isso e fez? Não, é porque isso é crucial para o desenvolvimento do país. Ninguém faz agricultura sem crédito e sem juros adequados. Por isso, eu fico muito feliz de saber que até dezembro nós já tínhamos liberado 91 bilhões de reais, até dezembro. Sei que já deve estar em mais hoje. Os números mudam a cada dia. Mas esses 136 bilhões que compõem essa safra se transformarão em outro número na safra 14 para 15. E agora, eu acho que nós temos de ter muito orgulho, porque esse é um processo de discussão com os produtores, com as associações de alguns programas. Acho o PRONAMP. O PRONAMP é um programa que tenta resolver a seguinte questão. O grande tem todo o plano safra do agronegócio. O pequeno tem todo o plano safra, que foi de 21 bilhões, do pequeno produtor. E o médio não tinha programa. Então, nós criamos a partir, se eu não me engano, de 2012, nós criamos o PRONAMP. E o PRONAMP tem uma função. Nós temos de transformar pequenos e médios, médios e grandes. Mas temos também de ter médios altamente produtivos e pequenos altamente produtivos. O Brasil não precisa achar que só o tamanho da propriedade dá da produtividade. É fundamental o tamanho da propriedade para várias questões. Mas o médio também pode ser extremamente produtivo. E o pequeno, nós temos de transformar o pequeno num grande produtor que tira grande renda da sua propriedade. O pequeno pode ser pequeno, mas o negócio vai ter de ser grande. A outra questão que eu acho importante foi a agricultura de baixo carbono. Começou pequenininha, mas agora já está em 3 bilhões e eu tenho certeza que ela vai ser um fator diferencial da nossa competitividade. Depois é o seguro, é o seguro, o prêmio do seguro rural, que agora está em 700 milhões e que o Brasil, sem dúvida, vai precisar avançar. Além disso, eu acredito que é muito importante o programa de garantia do preço mínimo. E aí eu vou aproveitar e fazer um anúncio que o pessoal do Algodão está aí esperando, que era para ser feito pelo ministro da Agricultura, mas eu esperei essa hora aqui do plano da política de garantia do preço mínimo para anunciar. Nós, de fato, definimos um preço mínimo de R$ 54,00 a arroba. Eu acho que disso tudo que eu falei tem um grande aprendizado. É que não é possível fazer um plano safra sentado isoladamente no Ministério. Só é possível fazer através de um diálogo com os produtores, mesmo porque nós todos aprendemos muito quando conversamos. Quero agradecer, por exemplo, aqui a participação de todos os produtores, em especial das associações. E queria, agradecendo a Cátia Abreu, fazer uma homenagem a todos os produtores através da CNA, uma homenagem genérica e agradecer todas as sugestões que nós recebemos ao longo desse processo. Além disso, eu acredito que nós temos de cada vez mais melhorar os nossos instrumentos. Não há e não pode haver uma paralisia. Nós somos um país que não pode se contentar com o que já fez. O que já fez está feito. Nós temos de querer fazer mais do que fizemos. Por que que nós temos de querer de fazer mais do que fizemos? Porque só assim nós vamos para frente. Nós só vamos para frente se não nos conformarmos com o que conquistamos. Então, é uma coisa terrível mesmo. É, todo dia a gente sobra o Himalaia. Por quê? Você conquistou, deixou de ter importância. Você passa a querer mais no dia seguinte. E é por isso que eu tenho certeza que o agronegócio é um exemplo para o país, porque aqui vocês são assim. A cada ano, vocês surpreendem o Brasil com um novo recorde de produção. A cada ano, aparecem aqui inovações, melhorias e nós nos dispomos a efetivar esse processo. E aí eu queria falar do plano de armazenamento. Nós conversamos muito com todo mundo para fazer o plano de armazenamento. E o plano de armazenamento tem um objetivo, garantir que depois da produção, depois da plantação, da colheta, da produção e da estocagem dos grãos, nós não ficássemos sem locais para estocar mais, para armazenar mais. E avaliamos que o país tinha um déficit, um grande déficit de armazenagem. Colocamos, então, esse plano de 5 bilhões por ano, a partir do ano passado. Aí eu comecei a olhar o Banco do Brasil e comecei a ver que não estava saindo. Que não estava saindo, que a gente queria que saísse com maior rapidez do que estava saindo, porque também tem hora que a gente fica contaminado por vocês e quer mais. Então, eu queria mais. Como que não está saindo? Está saindo quanto? Não era suficiente. Então, nós fizemos uma campanha que vocês devem ter visto, uma campanha para que vocês tomassem esse empréstimo para armazenagem, que é um dos empréstimos mais razoáveis desse país e que faz parte disso que se chama vamos romper com as limitações e os gargalos da infraestrutura. Armazenagem é um gargalo. Nós temos de tomar essas providências. Nós colocamos mais dinheiro para a iniciativa privada e colocamos dinheiro também para fazer os nossos armazéns. Mas eu quero dizer que eu acho que nós mudaremos a face do agronegócio quanto mais nós formos capazes de termos armazenagem eficiente. E eu queria mencionar uma outra questão que diz respeito diretamente aos produtores, que foi o modelo de portos. Eu também agradeço aqui as associações dos produtores que muito contribuíram para que nós pudéssemos mais uma vez, depois de 1808 abrir os portos brasileiros, as nações amigas. Só que no caso as nações amigas não eram a Inglaterra nem a França, mas eram os nossos produtores rurais, os nossos mineradores, os nossos produtores de commodities em geral, os nossos industriais. Enfim, era a abertura dos portos à iniciativa privada e o fim de uma restrição, porque você podia até fazer um porto privado, mas esse porto privado só podia ter uma carga que chamava-se carga própria e não podia ter o que se chama carga geral. Hoje os portos podem ter carga própria e carga geral. E nós esperamos, e isso está se realizando, um grande número de terminais de uso privativo, além de uma melhoria e uma modernização nos chamados portos públicos através dos arrendamentos. Eu creio que na logística o Mato Grosso tem uma característica. Além de vocês serem um dos maiores produtores do mundo, de grãos e do Brasil necessariamente, vocês têm aqui talvez a integração de modais mais efetiva. Aqui nós vamos ter de explorar o modal ferroviário que o Brasil sempre abandonou, o hidroviário que o Brasil sempre abandonou e o rodoviário, que nós não abandonamos, mas durante muitos anos deixamos ressuscateado. Aqui nós vamos ter de fazer um grande esforço e conseguir integrar esses três modais, porque eles, junto com portos adequados, são um dos elementos fundamentais para que a gente cumpra aquilo que é uma característica daqui. Nós queremos mais, nós faremos mais e melhor do que fizemos. Modais integrados é muito importante. Eu tenho duas fixações, eu queria contar para vocês minhas duas fixações. Uma fixação é ferrovia. Eu, de fato, tenho uma fixação em ferrovia. Amanhã, depois de uma luta grande, é julgado no TCU a ferrovia Uruaçu Lucas do Rio Verde, que um dia, que um dia há muito tempo atrás, estava uma colheta aqui, eu tinha combinado que eu vim e não vim porque eu não podia vim. E falei, avisei, o governador era o Blairo Maggi, avisei para o Blairo, olha, Blairo, não vai dar para mim ir aí. O Blairo falou, mas telefone você fala, né? Falei, fala. E aí ele, na hora da cerimônia, me botou no telefone e eu prometi fazer uma ferrovia. Essa ferrovia é uma das minhas fixações. A outra fixação são as hidrovias. Esse país foi descoberto, foi colonizado através das estradas de água. Essas estradas de água são a forma mais barata de transporte. Nós teremos de ter claramente na nossa cabeça que infraestrutura logística nesse país tem necessariamente de passar pela integração de ferrovia, rodovia e hidrovia. Eu quero dizer para vocês que aqui, e eu tenho certeza que nós faremos, aqui nós temos, como dizem popularmente no nosso país, a fome com a vontade de comer. A fome, a demanda imensa por logística e transporte e a vontade de comer, que é o fato que nós temos de transformar esse país num país moderno, com uma infraestrutura que nenhum lugar tenha igual. E o que é que tem o Mato Grosso de diferente? O Mato Grosso é um Estado novo. Vocês surgiram nos últimos 20, 30 anos e, portanto, aqui as coisas são novas, podem ser feitas da melhor forma possível. Nós temos de dar todo o empenho para que aqui a gente construa o que houver melhor de modal logístico do nosso país. Finalmente, eu quero dizer para vocês que nós, que acreditamos no Brasil, sabemos que a gente só deve olhar o Brasil tendo sempre a perspectiva do longo e do médio prazo. E, no curto prazo, nós temos de enfrentar todas as volatilidades e dificuldades que vão se representar necessariamente e também todos os ganhos que muitas vezes ocorrem. Mas a gente tem de olhar o país com uma visão de mais longo prazo. Por quê? Porque nós temos muitas oportunidades. Porque esse é um país imensamente rico. Porque esse país tem todo um futuro pela frente. E esse futuro, ele é construído, ele é construído hoje passo a passo. Mas também nós temos de perceber que aonde nós querer, nós vamos chegar, aonde nós vamos querer ir, é algo que só uma visão que dê a noção estratégica, histórica do papel do Brasil pode nos fornecer. Por isso eu digo a vocês, aqui está um dos eixos de sustentação do nosso país, que é o agronegócio, que é o alimento. Que é algo que vai dar o diferencial da posicionamento do nosso país diante do mundo. O outro diferencial sempre será a energia. E nós temos o pré-sal. Mas nós somos um país especial. Nós podemos ter uma indústria sofisticada, um setor de serviços modernos. E para isso também uma coisa necessária, que nós melhoremos a nossa burocracia. Nós temos uma tradição de burocracia, que eu chamo a tradução do selo e do carimbo, que infelizmente é um pouco ibérica, sem falar mal dos nossos colonizadores. Mas esse negócio do selo e do carimbo é típico da nossa história. Nós, como nenhum outro país do mundo, só conseguiremos também traçar esse nosso horizonte se nós modernizarmos o Estado brasileiro. Para isso, eu conto com a reclamação dos senhores. Os senhores têm de reclamar muito, queixar muito que tem papel demais nesse país e que nós temos de simplificar os processos, não para diminuir fiscalização, não para deixar mal feito acontecer, não para destruir o meio ambiente, mas, pelo contrário, para acabar com a duplicidade, com a multiplicidade das exigências desnecessárias. Por isso, eu conto com os senhores. E após a visita a Mato Grosso, a presidenta Dilma Rousseff retorna à Brasília na tarde desta terça-feira. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí